Olá, meu nome é Guilherme e hoje eu vou ensinar vocês como pintar a Rainha Cupcake da Shopkins. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E esse é o meu desenho da Rainha Cupcake. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Até a próxima! Música 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 Música